Que é a questão do semipresidencialismo, porque o presidente da Câmara perguntado sobre a questão da análise do impeachment, dos pedidos, ele tem mais de 100 pedidos de impeachment lá que não são colocados em pauta, aí ele falou que é a hora, na verdade, de discutir o semipresidencialismo, é isso mesmo? Bem, pode discutir, agora se for adotar em 2026, para 2022 é brincadeira, então se for discutir é bom, quanto mais discutir no Brasil, eu acho ótimo. Mas era o caso de fazer um plebiscito, Vila, você acha que é o caso de chamar um plebiscito para isso agora? Primeira coisa, eu precisava discutir, que semipresidencialismo é esse? Porque nós temos dois, da França, que desde 1958, pela construção de golista, que inclusive não tinha eleição direta, era colégio eleitoral, depois, em 1962, é que teve eleição direta. O outro, o português, depois da Revolução dos Cravos. Só que eles têm diferenças entre si, das atribuições dadas ao presidente da república, eleito diretamente, vale destacar, tanto na França como em Portugal, mas atribuições um pouco diferentes, o de gol queria mais poder do que tem o presidente na república portuguesa tal. A proposta é interessante discutir? Eu acho que é interessante discutir, agora tem que ser lembrado que não é o parlamentarismo. O parlamentarismo foi derrotado duas vezes, em 6 de janeiro de 1963, no plebiscito, e foi derrotado a 21 de abril de 1993, em outro plebiscito, e foi derrotado na Assembleia Nacional Constituinte, entre os constituintes. Então, no caso, não seria, pelo que eu entendi, o parlamentarismo puro, que no parlamento puro, o presidente eleito indiretamente, e não tem atribuições, quase que, a não ser questões meramente formais, o poder fica todo com o primeiro-ministro. Nesse caso, seria dividido chefe de governo, primeiro-ministro, chefe de estado, presidente da república, com algumas atribuições. Eu acho que é uma discussão interessante, tem de ser feita. Agora, a modificação, caso ocorra, tem de ter consulta popular, ou referendo ao plebiscito, depende da situação, ou referendo ao plebiscito. Sem consulta popular, aí, claramente, você pode usar uma expressão que a gente usa com certa tranquilidade no Brasil muitas vezes, mas aí eu posso usar? É golpe, nesse caso. Aí você tem de ter uma consulta popular para ver se, efetivamente, o povo concorda com a mudança. Mas que nós temos que discutir o presidencialismo imperial, que nós temos aqui no Brasil, temos. Isso sim. E tudo deve ser, é uma longa história, não vou falar aqui, mas deve ser o trabalho da Constituinte, a forma como foi votada a Constituição. Ela foi votada para ser Constituição parlamentarista. No final, o que se votou na Constituinte, presidencialismo e parlamentarismo. E pior, a duração do mandato. Aí deu uma confusão danada, porque o Sarney queria cinco anos, e os constituintes queriam quatro, acabou dando cinco. E o mandato era de seis. Vale lembrar, né?